Olá, eu sou a professora Paula Poietti Sampeiro, sou artista plástica, mestre em imagem e som e doutora em mídia e tecnologia. Nessa disciplina, vamos aprender o básico sobre o desenho, desde os principais materiais, noções de perspectiva, iluminação, sombreamento e composição de desenho. Assim, você conhecerá diferentes técnicas de desenho e expressão. Eu te convido a seguir essa jornada junto comigo e aprender mais sobre desenho. Legenda Adriana Zanotto